Música Agora, agora, começa a orar Começa a orar A maçã, a maçã, a maçã A maçã, a maçã A maçã, a maçã A maçã, a maçã Ei, ei Bebe Jesus na tua vida Bebe Jesus na tua vida Não solte a raiz Bebe Jesus na tua vida Não solte a raiz Bebe Jesus na tua vida 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 Salva-me, salva-me, salva-me Posso dar o Jesus O meu Jesus já morreu Olha aí, já perdão, mas estou aqui noção Para nos rodar o sal Receba o sangue e o tempo E me dá na posição Mais eu te venho já, você E me dá na posição Mais eu te venho já, eu te vemic Podem, eu te venho já, eu te venho já Vá tuas e eu te venho já, eu te venho já Tá querida, eu te venho já Da vasma, eu te venho já Pra te venho já, eu te venho já E lhe acho que nó Vai se cantar, deixa, deixa Vai quando passou, vai você Vai se cantar, seja Se assustou a fazer meu lado Vai deixar a gente na tua vida, irmão Vai deixar a gente na tua vida, irmão Comece a glorificar Vai deixar a gente na tua vida, irmão Comece a chorar Vai deixar a gente na tua Peraí, comece a morrer Amor, 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 Amém. 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 Amém.